Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o movimento Antifa, a sua história e do porquê o presidente Trump quer classificá-lo como organização terrorista. Nos anos 20, a Alemanha era uma nação arrasada, derrotada e humilhada pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Um país obrigado a arcar sozinho com os custos de toda a guerra e de ver, em seu território, tropas estrangeiras confiscando terras, indústrias e matérias-primas valiosas. Isso gerou uma gravíssima crise econômica, hiperinflação e desemprego, lançando a sociedade alemã para o desespero. A República de Weimar, o governo alemão que se seguiu a guerra, estava se deixando arrastar pelo caos e pelo desespero. E foi desse caos e desse desespero que surgiram movimentos extremistas, alguns de inclinação fascista como NSDAP, abreviatura em alemão para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e alguns de inclinação de esquerda como KPD, sigla para Partido Comunista da Alemanha, que a partir de 1928 se transformou numa espécie de sucursal de Stalin na Alemanha, recebendo fundos e apoio logístico de Moscou, com o objetivo de instalar na Alemanha uma ditadura comunista nos mesmos moldes da implantada na União Soviética. No início dos anos 30, com o crescimento de outros movimentos na Alemanha, com destaque para os Sociais Democratas, o Partido Comunista Alemão classificou todos os outros partidos como fascistas, criando em 1932 a chamada Ação Antifascista. Para os comunistas alemães, o fascismo era o estágio final de evolução do capitalismo, portanto ao combater o fascismo, eles combatiam também o capitalismo. Como naquela época o Partido Nazista empregava um braço armado não oficial, a chamada SA, mais conhecida como os Camisas Marrons, para atacar e desestabilizar os movimentos políticos de oposição, o objetivo da ação antifascista, que passou a ser conhecida como Antifa, era combatê-los da mesma forma, com as mesmas armas e com a mesma violência. Mas em 1933, quando Hitler instaurou a ditadura nazista na Alemanha, o Partido Comunista Alemão foi banido e o movimento Antifa deixou de existir. Na segunda metade do século XX, com a democracia se espalhando pela Europa, o movimento Antifa permaneceu adormecido por décadas, começando a ressurgir no final dos anos 80, em resposta a alguns movimentos neonazistas como os Skinheads e movimentos racistas de supremacistas brancos na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Mas o movimento só começou a ganhar realmente mais força e notoriedade após o início da administração do presidente Trump em 2017. Apesar dos Estados Unidos ser a capital mundial do capitalismo, o Partido Democrata do ex-presidente Obama é visto como de inclinação mais à esquerda, com o Partido Republicano do presidente Trump sendo visto como de inclinação mais à direita. E por isso, como a direita é muitas vezes erroneamente, diretamente associada ao fascismo, sempre que governos de direita ganham uma maior expressividade, o movimento Antifa ganha também mais força. Algo que também aconteceu entre 2001 e 2009, durante a administração do ex-presidente republicano George W. Bush. O movimento Antifa que existe e opera hoje, principalmente nos Estados Unidos, não tem uma estrutura central organizada, sendo formado por grupos ativistas que se organizam principalmente pelas redes sociais, com muitos desses grupos se regendo por uma ideologia anticapitalista, com uma boa dose de comunismo, marxismo e até mesmo anarquismo e anarco-comunismo. Assim como o Partido Comunista Alemão, financiado por Moscou fez lá atrás nos anos 30, o movimento Antifa de hoje enxerga tudo que não esteja diretamente ligado à esquerda, ao comunismo e à social-democracia, como algo de índole e de inclinação fascista, mesmo que tenha sido democraticamente eleito. E assim como fizeram lá atrás nos anos 30 na Alemanha, o movimento Antifa de hoje emprega métodos violentos de ativismo, a chamada a ação direta, envolvendo ataques a propriedades públicas e privadas, a destruição de infraestruturas, perseguições e ataques pessoais contra todos aqueles não diretamente ligados à esquerda, usando quase sempre como estupim, ações isoladas de violência, de preferência violência racial, ou então o aumento nas atividades de movimentos racistas como supremacistas brancos. Com o lema do movimento, iremos onde eles forem, resumindo bem o seu estilo de ação, buscando sempre o enfrentamento. O movimento Antifa nos Estados Unidos ganhou destaque nesses últimos dias após a morte de George Floyd durante uma ação policial em Minneapolis. Como George Floyd era negro e o policial envolvido é branco, o caso assumiu contornos de violência racial, sendo por isso perfeito para o movimento Antifa, que iniciou ações em várias cidades americanas. Ações essas que rapidamente adquiriram contornos violentos, com delegacias, edifícios públicos e privados sendo destruídos e incendiados, com lojas de grife e até mesmo pequeno comércio local sendo pilhado. Essas ações violentas levaram o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, a culpar grupos anarquistas e de extrema esquerda de usar táticas da Antifa, com o presidente Trump reforçando essa acusação pelo Twitter, dizendo claramente que a culpa pela destruição e pelos ataques era de grupos extremistas pertencentes ao movimento Antifa, com o consultor de segurança nacional Robert O'Brien dizendo que a violência organizada pela Antifa será investigada pelo FBI. E ontem, dia 31 de maio, o presidente Trump disse que a Antifa será classificada como organização terrorista. Uma declaração muito criticada, já que de acordo com a constituição dos Estados Unidos, apenas organizações estrangeiras podem ser classificadas como terroristas. E como o movimento Antifa não tem uma organização central clara, com centenas de pequenos grupos se organizando de forma mais ou menos autônoma, torna-se difícil, se não mesmo impossível aplicar as devidas sanções. O Brasil tem, desde 2019, um governo de direita, quebrando um ciclo de quatro mandatos consecutivos de presidentes de esquerda. E o movimento Antifa, que como referi em cara, desde os anos 30, qualquer outro movimento político que não seja de esquerda, como sendo um movimento fascista ou potencialmente fascista, tem aumentado também a sua atuação no Brasil. O movimento Antifa, apesar de, em teoria, lutar por causas justas, como o combate ao racismo e a governos ditatoriais, perdeu muito do seu foco no século 21, transformando-se quase numa espécie de braço armado de partidos de esquerda, perdendo também toda a legitimidade ao pilhar e destruir bens públicos e privados e ao perseguir e atacar fisicamente aqueles não alinhados com a sua visão política. A luta contra o racismo, contra a ditaduras e a luta pela liberdade de pensamento e de expressão não pode ser sequestrada por baderneiros. Como dizia o ex-presidente Ronald Reagan, também ele republicano como presidente Trump, a liberdade nunca está a mais do que uma geração da extinção. A liberdade não é passada naturalmente de pai para filho. Precisamos lutar por ela e precisamos protegê-la, transmitindo-a para que a próxima geração faça o mesmo. Caso contrário, um dia, na nossa velhice, nos limitaremos a contar aos nossos netos o que era ser um homem livre. A luta pela liberdade, pela democracia e o combate ao racismo depende de cada um de nós e não devemos permitir que vândalos roubem e deturpem essa bandeira.